salve amigos que estão acompanhando o canal automotivos brasil é hoje vem falar daquele cara daquele lobo em pele de cordeiro já viu me pedindo isso há algum tempo e ele tá aqui aqui você que cresceu sonhando com um golfe gti mas aí você casou teve filhos precisam de um porta malas a sua solução esse cara aqui galera começar aqui impressões a dirigir essa excelente máquina e essa máquina de potência que substitui com o golfe gti já que ele não tá sendo mais trazido aqui para o brasil oficialmente a gente tem o mesmo coração aqui aqueles 230 cavalos muito bem alimentados com 35 pouco mais de 35 kg de torque enfim vamos saber como é que andar com essa máquina tecnológica esse lobo em pele de cordeiro ele tem freio de um eletrônico vou desarmar aqui e eu tô novamente vou rodar com no modo esporte esse carro aqui você tem os parâmetros para você ir trocando e aí a exemplo do que acontece no polo gts as configurações até de ronco no botão são alteradas é a entrega de potência é mais liberada assim carro fica mais permissivo conversor de torque as marchas elas ficam mais curtas e enfim bem interessante ele nitidamente é um carro né nossa suspensão preparada para performance porém ele não é esportivo cem por cento do tempo então você é a Volkswagen tem noção disso lógico não vai fazer um carro cem por cento esportivo toda a vida então você tem a suspensão e ao mesmo tempo que é firme eu tô sentindo aqui que ela tá absorvendo as irregularidades do piso eu tô aqui bom Rio de Janeiro é toda uma buraqueira só e eu tô andando muito bem aqui de forma satisfatória lógico se você pegar um jeta um o tsi 1.4 ele vai molejar mais que tá pisando mais conforto e menos esportividade mas eu vou falar para vocês aqui que tá bem satisfatório o nível de conforto matéria de absorção de irregularidades do piso desse carro que é um esportivo e às vezes não é um esportivo ficou confuso isso não vai deixar assim apresentador se enrola mesmo gente ele pega esse carro tá pegando 2.000 RPM assim eu olho para o acelerador da mais passa de 2.000 é muito legal bacana esse teto panorâmico que a gente tem aqui é eu falo que assim engraçado a todo nesse momento rodando aqui não é uma rua de barro cheia de buracos e a suspensão apesar de esportiva tá conversando muito bem com as minhas costas aqui de um cara que tem duas hérnias de disco muito muito tranquilo isso e falar para vocês vocês muito legal assim que que acontece o carro esportivo realmente conselho esportivo sem por cento do tempo ele acaba cansando que vai ser um carro mais duro vai ser um carro mais áspero só que eu não tô vendo isso no jeta gelia e eu tô andando ele é um carro com conforto mais do que previsto para o tipo de público aqui de destino aqui eu vou falar para você que o pai e família pode ter pode ter um jeito já tá gelia para usar com a família de uma boa ó só você sacar né isso aqui eu deveria estar fazendo com a Amarok e eu tô fazendo com o jeta e ó tranquilo não tem problema inclusive altura livre de solo ó aqui ó tudo uma boa mas isso aqui é uma verdadeira trilha para esse tipo de carro e nem é com ele as costas aqui estão aceitando isso uma boa sem exagero nenhum E esse é o coração dessa máquina é o 350 TSI é um 2.0 quatro cilindros tubo movido somente a gasolina ele faz um casamento perfeito com câmbio DSG de seis marchas né com sua embreagem dupla banhada a óleo garantindo trocas precisas e rápidas com menos tranco e você imagina que isso num carro de 1.432 quilos garante um desempenho respeitável e até com uma certa economia de combustível só para você ter uma ideia andando com ar condicionado ligado direto e dois ocupantes conseguimos a média de 8,3 quilômetros por litro na cidade e 12,3 quilômetros por litro na estrada que tá ótimo para o esportivo a gente fazer aqui o 0 a 100 modo esporte no jetta gl e em drive mais ligado vamos fazer o 40 a 100 simulando ultrapassar de caminhão estou aqui a chegar 40 atenção olha lá pisei deixa muito rápido testar aqui a ergonomia do jetta gl sentado aqui essa posição aqui o banco elétrico ele tem três memórias somente motorista essa seria a posição adequada para mim você tem controle é desculpa regulagem de volante tanto em profundidade quanto em altura e aqui no banco traseiro uma sala de estar muito bom ou seja um esportivo para a família mesmo com a moda muito bem cinco pessoas aqui inclusive a distância da cabeça tá razoável vou falar um pouquinho aqui dos equipamentos na realidade falar um pouquinho do ambiente interno né parte interna aqui você tem aqui a sigla GLI o controle de velocidade velocidade aqui o controle e também volume do lado direito você configura aqui atendimento telefone comandos por voz e também se for o caso aqui ó você altera o painel o computador o computador de borne tal enfim o que tá aparecendo aqui pedo shift lógico que você vai ter pedo shift num carro esportivo como esse aqui um leve toque aqui passando na mão e passando a mão e olha aí você tem alteração nas cores por exemplo deixa eu passar pra cá aqui ó infinidade de cores aqui ar-condicionado digital dual zone freio de mão eletrônico eu posso aqui desligar o controle de tração e aquele sistema de arrancada também ela tem um monte também tem um hoje aqui que aí eu posso aqui botar um modo econômico o carro fica mais manso normal com o próprio nome dos e o esporte que a gente usou pra gravar a aceleração esse carro também tem controle de arrancada um sistema até e se não é igual é muito parecido com o da porsche e aí realmente é impressionante detalhes detalhes costura vermelha no volante no câmbio e nos bancos você tem aqui vou assinar um couro de muito bom gosto desenhado com esse furadinho você tem o teto solar para um carro que custa em torno de 150 mil reais você vai pagar aqui no rio em torno de 6 até de repente 6.500 reais de ipva o seguro eu andei apurando aqui lembrando que seguro sempre tem várias variáveis como eu falo toda a matéria ficaria em torno de 4.700 reais lógico vai depender da sua garagem de quem dirige na sua casa o que você faz com o carro no seu dia a dia o bônus então esse é o esse esse valor aí é muito variável e para as revisões as três primeiras revisões ou seja 10 20 e 30 mil quilômetros não há cobrança porque esse carro faz parte do programa revisão de série da volkswagen então você pagaria só pelas revisões de 40 50 e 60 mil quilômetros totalizando 2.300 reais lembrando que a revisão é de 10 em 10 mil ou ano né o que passar primeiro o que ocorrer primeiro como pontos positivos eu aponto lógico o excelente motor 2.0 com 230 cavalos e cerca desses 35 quilos de torque que ainda mais no modo esporte arranca suspiro você tem que dirigir olhando para frente então seria o primeiro ponto positivo o segundo ponto positivo é que você tem esportividade com espaço interno ou seja esse aqui é o esportivo da família então você tem um ótimo porta-malas e tem um espaço interno bacana para cinco pessoas o terceiro ponto positivo é que esse é um esporte como você chamar um esportivo da razão ele tem um custo benefício muito interessante porque ele realmente é um esportivo é um carro da família e nem por isso vai custar mais caro ele custa na realidade cerca de 25 mil reais a menos do que estava custando né o golfe gti na época que ainda estava sendo trazido pra cá engraçado um carro com tantas qualidades é difícil a gente achar um ponto negativo mas futucando bastante a gente pensa aqui como é que um carro dessa categoria não tem saída do ar saída de ar-condicionado para o banco traseiro faz muito sentido pelo tamanho dele pela categoria que se propõe outra coisa também que eu senti falta foi rebatimento elétrico dos retrovisores externos também acho que é em algum momento a voxw botará isso pra catar mais ponto negativo aqui eu diria que assim o acabamento das portas principalmente a porta traseira eu achei que sei lá achei simples demais essa suspensão como carro esportivo ela não é dura se você olhar como carro da família ela é um pouquinho dura então vai muito na expectativa do cliente se você não prioriza o alto desempenho então vai ficar muito satisfeito com um jetta é até assim como não é um ponto 4 que é um pouco mais macio tal esse aqui um pouco mais duro em compensação ele está mais firmeza para fazer jus a esse motor esse coração feroz que tem um ponto negativo seria ser um pouco duro sim e não fica polêmica no ar aí se você procura um veículo que alinhe espaço com desempenho com fiabilidade e até economia e não liga para uma suspensão um pouco mais voltada para estabilidade considere comprar um jetta gelia na categoria que se propõe seu preço de 150 mil reais não é alto e você tem um custo justo de manutenção bem vamos ficando por aqui considere se inscrever no canal compartilhar deixar seu like pois tudo isso ajuda a gente a viabilizar este novo ponto de encontro de entusiastas automotivos a e segue a gente nas redes sociais ok obrigado por tudo gente até a próxima e aí